E agora, o que que eu posso fazer? Meu dente tá mole Se eu tô com medo de arrancar mais um dente mole pra mim Tuta Tuta, meu dente tá mole Tuta Meu dentinho tá mole Ai Clara, vai chorar por causa de um dente? É só você arrancar, não vai doer nada É só arrancar Não, Tuta não é tão simples assim Dói muito arrancar o dente Clara, eu vou chamar a mamãe e você vai ver, não vai doer nada Não, Tuta, não chama mamãe Por que você não me ajuda a arrancar meu dente? Mas o que que eu posso fazer? Me ajudar a arrancar por mim Tá bom, Clara, eu vou te ajudar Só não fica chorando porque eu não gosto de você triste Não vai doer nada, tá bom? Deixa eu pensar, o que que eu posso pegar pra ajudar? Ahn, uma corda? Não Ahn, um alicate? Também não, né? Já sei, Clara Eu vou buscar uma coisa que vai te ajudar a arrancar seu dente Tuta Oi, Clara Mas antes você não vai me falar o que que você vai pegar pra arrancar meu dente? Ah, Clara, fica tranquila, não vai doer nada não, tá bom? Porque eu não quero arrancar com alicate nem corta Não é não, Clara, pode deixar, não vai doer nada Não, Tuta, o que que é? E eu também não quero arrancar na porta Tá bom, não vai ser na porta não, Clara Vou te contar o que é Vai ser no fio dental, igual a gente faz sempre Não, assim dói muito Não vai doer não, Clara Você já sabe como arrancar o dente, não sabe? Não, mas eu tô com medo Clara, eu vou lá buscar, eu já volto, tá bom? E agora o que que eu faço? Será que a Tuta tava me encanando e foi chamar a mamãe? A mamãe não machuca, mas é que eu tenho muito medo Voltei, Clara Ai, não, Tuta, eu tô com medo Não precisa ter medo não, Clara, não vai doer Você lembra que não dói nada? Tuta, dói muito Ó, vou tirar aqui o fio dental pra gente arrancar seu dente Clara, não precisa ter medo, não vai doer Ai, eu tô com medo Não precisa ter medo não, Clara Então abre a boquinha Clara, não vai doer, pode deixar, abre a boca Eu tô com muito medo Ó, Clara, não precisa ter medo Abre a boquinha, vai Abre, Clara, é só mais essa vez Ah, Clara, então eu vou ter que chamar a mamãe? Não, Tuta, tô bem, pode arrancar Então abre a boca Ai, tá bem molinho mesmo, hein Deixa eu amarrar aqui Tá doento Calma, Clara, não vai doer, tá? Tá doento Calma, Clara E... Prontou, consegui colocar a linha Viu? Não doeu nada, Clara Claro, né, Tuta Não doeu Porque você ainda não é um contente É quando ficou a pior parte Vixe, verdade, né? Deixa eu arrancar, então Clara, eu tô com uma dó Eu não quero te ver sofrer E eu tenho muita dó Porque se doer Meu coraçãozinho vai doer também Eu não quero ver você sofrer Ai, Tuta Mãe, eu tô com muito medo De eu arrancar Ai, Clara Ou vai ser a mamãe Ou vai ser você O que você acha de ser você? E eu fazer igual É verdade É uma ideia Tá aí, tipo, você fala Vai, puxa pra frente Puxa pro lado Puxa pro outro Sim, boa ideia E você é a mamãe, então Sim Vai lá, puxa pra frente Puxa pra trás Pera, Tuta O que que você acha de eu sentar? Porque senão fica mais difícil Verdade, né? Então vai lá Pra frente Pra trás Pro lado Que lado? Pra ele Pro outro Isso aí Ele vai sair rapidinho Ó, menino pra frente Menino pra trás Menino pra frente Menino pra trás Tá doendo? Sim Ai, meu Deus Vai que vai sair logo Vai, isso aí Faz assim Vai sair Olha lá Tá amolecendo Nossa, Clara Vai sair Eu tô com medo Ai, Clarinha Não chora Vai lá Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Vai lá, Clara Vai lá, Clara Vai dar certo Tá doendo muito Ai, tu tá puxando pra mim Eu não vou puxar não Clara Eu tô morrendo de medo Tuta Tô só uma puxadinha Não, Clara Porque se doer Ou arrancar e você começar a chorar Meu coraçãozinho vai doer tanto Não chora não Vai lá Você consegue Vai, Clara Vai, Clara Vai, Clara Você consegue É agora Ai, Tuta Tá doendo Ai, Clara Calma Você é muito forte Eu sei que você consegue Vai Puxa Vai Puxa Eu imagino que tá doendo Tadinha de você Ai, Tuta Clara Calma Tá doendo Tá arrancando Tá arrancando? Verdade Eu já tô vendo ele aqui Olha Vai, Clara Você é muito forte Você consegue Vai Puxa Ai, Tadinha Vai, Clara Puxa Solta Puxa Solta Clara Vai Você consegue Não precisa ter medo Ai, que dó Vai lá, Clara Você já passou por muito dessas coisas Não vai ter passado Eu não quero ver você sofrer assim Nem eu, Clara Também não quero ver você sofrer assim Vai lá Você consegue Vai Depois ainda tem vantagens boas Você vai ficar bem bonitona com a banguelinha Vai ficar bem fofinha Ai Vai lá Tô tendida pra trás Ai, eu tô vendo Ai, Clara Vai lá Você consegue Ele tá bem mole Eu posso fazer menino pra frente e menino pra trás? Pode, vai Menino pra frente Menino pra trás Menino pra frente Menino pra trás Vai lá, Clara Tá quase saindo Menino pra frente Menino pra trás Menino pra frente Menino pra trás Acho melhor falar menina, né? Menina pra frente Menina pra trás Agora eu vou puxar a força mesmo Vai lá Ai Ai Tá doendo? Ai, que dó Vai lá, Clara Ai, meu Deus Ai, tá doendo muito, né? Ai, que dó, Clara Calma Você vai conseguir Vai lá, banguelinha Minha banguelinha mais fofinha Vai lá Tuta, mas eu tô fofinha Eu não vou puxar, Clara Eu tenho muita dó Tá bom Eu vou tentar Ai, meu Deus Meu coração Ai, Clara Eu não vou conseguir, não Tá Pode puxar Bem pouquinho Ai, foi Esse é meu máximo Eu não consigo mais Foi Vai lá O dente vai sair Tá doendo muito Eu tô indo mais Ai, eu tô vendo, Clara Vai Ai, tadinha Vai lá, Clara Você vai conseguir Eu tenho fé em você Vai Vai, puxa com bastante força Vai Ai, Clara Calma Tá doendo Eu sei que tá doendo Sempre dói Bom, às vezes Cadê aquela criança forte que eu tenho? Cadê? Agora é hora de usar aquela força que você tem Não tô conseguindo Tá doendo muito Usa aquela força que você tem, Clara Você é muito forte Eu sei que você consegue Não tá Vai lá Fecha o olho e pensa em coisas boas Pensa que você tá tirando um picolé do freezer Vai Ai, não tá também Pensa que seu dentinho é um picolé que você tá tentando tirar do freezer Vai lá Eu sei que você consegue Ai, tô tentando Só um pouquinho, Clara Ai, não consigo, Clara Sério É muita dor Tá bom Tá doendo Ai, meu Deus Que dó Não vou conseguir mais Vai Puxa pra baixo Puxa pra cima Puxa pra baixo Puxa pra cima Vai lá, Clara Você consegue Eu confio em você Vai Ai, Clara Que dó Vai lá Não tá dando certo, né? Tá muita dor, né? Nossa, eu imagino como tá Claro, ele tá quase saindo Já tô vendo ele aqui, ó Ele já tá aqui embaixo Vai lá Só mais algumas puxadas Que ele vai Pra baixo Não dói nada, Clara É só a pressão que sobe pra cabeça É, Tuta Porque você não tá arrancando o seu, né? É, mas eu já arranquei o meu E eu já passei por isso É a pressão que sobe na cabeça E você pensa que vai doer Mas quando sai Você nem sente Entende? Então, tipo assim Todas as crianças Que, tipo Ai, meu Deus Vai doer Não dói É só a pressão que tá subindo pra cabeça Quando sai, dói Dói, Clara? Dói Ai, Clara Tá quase saindo, vai Olha lá Tá quase Vai lá Puxa Puxa, Clara Puxa, você consegue É uma fase de toda criança Ai, Duda Puxa pra mim Pelo amor de Deus Ai, tá bom Ai, Clara Perdão Ai, desculpa Ai, Clara Desculpa Não chora não, tá? Vai lá, Clara Empurra ele Volta pra trás agora Vai Vai, Clara Vai lá Você consegue Puxa Isso Vai lá Puxa pra trás agora Só tá segurado por uma pontinha Você consegue Vai, Clara Vai, puxa Empurra ele com a língua pra frente E puxa pra trás E puxa pra trás Isso Pra frente e pra trás Isso, vai Empurra com a língua pra frente Aí você Puxa a cordinha pra trás Vai lá Você consegue Vai Isso Puxa Claro, só tem uma pontinha segurando ele Você consegue Só tem uma pontinha Vai, puxa Puxa, Clarinha Puxa Vai Você consegue Eu sei Eu sei como dói Mas é só pressão Vai Olha, gente Nós vamos ter que interromper o vídeo Mostra, Clara O dente não tá querendo sair Olha só Gente, o dente Ele descolou todo Isso Mas não A parte de trás Sei lá o que aconteceu É, a parte de trás Ficou agarrada ali Tá muito dura A mamãe já tentou puxar um pouco mais forte Não deu Né, Clara? É, gente A gente vai ter que ir no dentista A Clara tá morrendo de medo Mas Vai ter que ir, Clara É pro seu bem, né? É, gente Olha só Depois a gente mostra pra vocês Como que ficou a banguelinha lá no Instagram Isso aí Porque Não tá dando certo Quer tentar mais um pouquinho, Clara? Tenta a última vez, vai Vai lá Você consegue? Ai, gente, não tá Tenta forte, amor Bem forte Pra baixo Ai, dói muito, gente Pra frente, Flor Bem pra frente, forte Vai lá Vai lá, Clara Tá conseguindo? Tá soltando a parte de trás? Uma vez já aconteceu isso comigo, assim De ficar na parte presa Gente, eu tentei Tá muito duro mesmo O que você fez, mamãe? Eu não lembro Eu era criança Mas acho que meu pai puxou Meu pai puxava forte A mamãe ainda nem puxa o dentinho de vocês Deixa por vocês Mas na minha época Era o meu pai que puxava meus dentes Eu achei bem forte E ele só dava um puxão, Duda É que pra baixo, gente E já saía E doía? Pergunta pra sua mãe aí na sua casa Como que era quando ela arrancava os dentes É Se era fácil, era difícil Se ela mesma que tirava Ou se era os pais Como era Se caía sozinho A minha mãe A minha mãe disse que uma vez engoliu o dente Porque tava mole Caiu no meio da comida E ela engoliu Meu Deus É verdade Vai lá, Clara A gente quer saber da mãe de vocês O YouTube tá sem comentário Mas vocês podem comentar pra gente lá no Instagram Isso aí É, só que a gente assim Torre mais Puxar pra baixo Do que puxar pra cima Tá pra cima Então vamos dar um tchauzinho? Vamos Gente, esse foi o vídeo Se você quer mais Caiu o fio dentro da minha Se você quer mais vídeos Arrancando o dente Deixa lá no Instagram Comentando Que aí a gente vai fazer mais A Duda tá com o dente quase mole Né, Duda? É, quase mole Mas então Um beijo no seu coração Fique com Deus E tchau E agora a Clara vai No dentista No dentista Isso aí Ô dó, gente Então agora a gente vai levar a cacarinha no dentista